Agora o repórter Brasil vai dar uma mãozinha para quem quer procurar um emprego e não sabe por onde começar. Que tal dar uma caprichada no currículo? Graziele passou um ano estudando inglês na Irlanda e desde que voltou ao Brasil há dois meses está procurando emprego. Formada em relações públicas, ela tenta uma recolocação no mercado. Depois de algumas entrevistas sem sucesso, ela decidiu fazer um currículo mais objetivo. Eu busco colocar meus dados pessoais, nome, endereço, telefone, meus objetivos e umas três, quatro últimas experiências que eu tive no mercado de trabalho, qualificações, cursos. Esta agência do trabalhador em Brasília recebe cerca de 300 pessoas por dia em busca de uma oportunidade de emprego. Especialistas dizem que um currículo bem feito, que destaque experiências e qualidades pode fazer a diferença na hora da entrevista. Esse professor de português explica que os recrutadores não têm tempo de ler currículos longos. O ideal é ter no máximo duas páginas. Erros de ortografia e concordância verbal podem ser fatais. Como o currículo é resumido, a pessoa escreve pouco, mas o pouco que se escreve tem de haver uma preocupação com a correção gramatical, a crase, a concordância, a grafia das palavras. Em caso de dúvida, consultar um parente, a esposa, um amigo que tem um conhecimento, pedir para alguém avaliar. O currículo de papel ainda é o meio mais comum de um empregador conhecer seu candidato. Mas a internet também tem sido uma ferramenta importante para buscar vagas. Andréia ainda está se acostumando com essas mudanças. Antes, você podia imprimir o seu currículo, colocar numa pastinha e ir entregando pelas agências ou nas próprias empresas também, e as pessoas recebiam. Hoje, mesmo que você for, ninguém nem recebe o seu currículo. Eles te dão um cartãozinho ou site da empresa para você voltar para casa e cadastrar o seu currículo pelo site. Essa especialista em recursos humanos diz que a internet também é usada pelos recrutadores para pesquisar o perfil de candidatos e alerta para o uso das redes sociais. Vamos tomar cuidado com o tipo de imagem que a gente quer passar e o tipo de emprego que a gente quer ter. Tomar cuidado com a linguagem, tomar cuidado com como são as fotos que ela está expondo, e também a própria questão de que tipo de comunidade, vamos dizer assim, ela se filia, porque isso tudo é olhado.